Música Falta 3 minutos ali né Deixa eu descer lá pra mostrar a carga pra vocês E daqui nós vamos descer o pau lá pra baixo Deve chegar lá logo 3 horas agora Eu falei que ia chegar lá pras 4 né O cara me deu tempo massa lá das 4 Então vamos Olha ali que beleza Olha lá Esse tanto de quilômetro é essa merreca aí né Não deve dar nem Nem 20kg direito Vamos lá ó 45 Vamos sair agora Vamos Descer É o pau lá pra baixo lá Pra chegar lá logo Se não dá tempo O cara fecha a lojinha lá né Apesar que é só desamarrar e jogar lá dentro E vambora né Mas Vamos correr 3 e 6 agora 3 horas e 6 minutos 30 minutos A gente vai dar aí Nessas estradinhas aqui Acho que vai gastar aí uma hora certa aí Talvez até menos Eu espero até mesmo Eu espero até mesmo essa estrada aqui Nossa quase que eu pego a placa Quase Opa 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 Tá piscando Tá piscando esse negócio Tá O estado aqui é muito ruim É muito É boa É boa É demais Rui de que Tô quase rasgando Retrosão nos matos Tudo aí Aí Passando por aqui Eu demorava demais Pra chegar lá embaixo Ai É canseira Viu Tá Tá cortando aí A cidadezinha pequenininha Tudo né Aqui ó Se alguma coisa mata de água É trabalhar de jeito Tem que correr contra o tempo Tem que comer A faixa do lado de lá Não cabe Não entra o caminhão Ali 25 milhas Isso vai dar aí Trinta e Quase quarenta quilômetros Ainda Vixe Maria É cada passada Que o cu Faz isso aqui Tem hora que o cu Não passa Nem um ventinho Vai ser Não Não passa não Tranca Faz Cu Núis Ah meu pai amado E não pode deixar A roda descer Porque essa grama Geralmente Ela é fofa Não é firme Ela vai e puxa E pula de lá Estamos no gás Aqui Mas estamos dentro Do limite Aquele limite É 50 Bidenden Também na cidade Dizia de Bindenden E a próxima Ali é Tendendern Eu falei que ia chegar lá As quatro Mas acho que não vai dar Pra chegar lá As quatro Não Pô Essa pauzinha Quebrou minhas pernas Ali é Ali é só Ali é só A28 Maidstone 274 Ih Olha a criançada Vai que a senhora passa tia Pode ir tranquila Agora não tô vendo live já Olha fica quieto ai Não dá pra ver nada de lá Se não me engano eu acho que eu já passei por aqui com a moto Eu acho É sim, passei sim Acho que tem até vídeo no canal ai Chegando aqui eu entrei ali pra dentro Ali tem uma estrada aqui que é massa Aqui pra andar com a moto Só que tava meio molhada É aqui mesmo Peguei e entrei aqui Tá ai no canal também A vantagem Dá pouca carga Que dá pra mim andar mais Mais rápido né Pra ver se dá tempo de eu chegar lá Em tempo de descarregar Se tivesse carregado ai pesado Não daria nunca né Não ia chegar lá de jeito nenhum Essa ai já é a 28 Então assim Tando mais leve Melhor né Vai ficar meio cumprido esse vídeo ai Mas É nóis Essas daqui ainda tem Os troncos de árvore em cima Na beirada da estrada Olha o gás que o trator vem Olha lá 17 milhas Sai da 28 Sai da principal ali Agora tô na Bzinha né B 2470 e 80 e 100 E alguma coisa Ou seja Como eu falo sempre Quando você vê B na placa Do nome da estrada É bosta Pura Quando é B Pode esperar que não é bom não B2080 B2080 Ainda bem que eles querem inventar os caminhões autônomos né Pra andar nisso aqui né Ainda bem né Será que eles conseguem? Tem que fazer os caminhões autônomos aí Tudo mais Pra colocar na estrada Até BBB Fazer as entregas Reduzir os custos do transporte né A gente tem que pagar motorista Você quer ver pouco caminhão autônomo aqui nessas estradas aqui Ah Coroista Ó Rua fechada para a esquerda. 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 Rua fechada. Rua fechada para a esquerda. Rua fechada para a esquerda. Rua fechada para a esquerda. Rua fechada. Rua fechada. Rua fechada. Rua fechada para a esquerda. Rua fechada. 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 Vem ali agarrado na rabeta. Põe uma setinha. Aí sai lá para fora. e fica só olhando aqui. Tô aqui curioso pra saber Como é que o senhor vai passar aqui Vou reduzir aqui Como é que é isso aqui Single traffic O que que tem? Uma ponte? O que que é? Ah, uma pontezinha O outro já parou de lá Obrigado O Oscar ainda tá descarregando o cavalo ali ainda Aqui a gente já tá bem próximo já Cadê o O Google Maps Quatro milhas ainda? Caralho A cidade é essa, né? Valeu Romney Ali tá falando Ali tá falando Quatro milhas Tá falando que eu vou chegar lá às quatro em ponto Vou chegar bem no horário certinho Do cara pegar o negócio Que falou Não chega depois das quatro Não chega depois das quatro Porque eu não vou pegar a carga Porque o máximo lá era até as três e meia, né? E o Mamos Se eu chegar às quatro e dez Eu pego esse negócio aí, cara Não tem nada em cima, hein? Se não pega o bagulho e joga pra dentro do seu muro lá Não é não? Imagina ficar aqui até amanhã Pra descarregar só Até as sete, meia, oito, né? Que é quando eles começam a trabalhar Ainda mais essas lojinhas Essas quebradas assim Começa tarde, né? O povo vai acomodar Tranquilo, né? Não é que eles estão muito preocupados Em acordar cedo, né? Cidadezinha pacata, né? Vai ser Ah, foda-se Vou abrir às nove hoje Pronto Aí você fica lá até às nove Perdeu o dia Mas Agora são quinze e cinquenta e cinco, né? Três horas e cinquenta e cinco E o mar tá bem que perto aqui, né? Se eu me lembro bem Se eu for nesse lugar É quase na frente do mar, né? Na costa, assim Não sei se é ali Atrás daqueles montes ali Algum canto aqui Eu sei como é que tá próximo aqui Eu tô até vendo aqui pelo Pelo Google Maps lá dentro Tudo azul ali Tá bem do lado da praia, né? Lá no fundo Lá no fundo Lá como o dia hoje tá bonito Tá ventando muito Mas tá bem bonito Choveu Parou de chover Voltou a chover Saiu o sol Ficou meio nuviado Aí o nuviado foi embora Lá no fundo Lá dá pra ver o White Cliff, né? Que é aquela Aquele Nem lembro bem o que fala mais em português É aquele negócio Essa parede branca ali na frente do mar, né? Penhasco Acho que é penhasco St. Mary's Bay É o nome da cidade Esses lugares aqui Me dá a impressão Que o nível do mar Ou tá na mesma altura Ou um pouco mais alto Que essas casas aqui Porque as casas tá aí embaixo, né? E você vê Se você perceber aqui assim, ó Parece que aqui tá mais alto, né? As casas abaixo E o mar mais alto Aqui é uma coisa estranha, né? Talvez isso aqui vai ser um aterramento Aqui pra não deixar ele vir pra cá Talvez não, certeza, né? Mas aqui, ó Aqui tá mais baixo Aqui tá mais alto, né? O mar tá aqui, ó As casas estão mais baixas, né? Obviamente Acho que É, obviamente Vai ser um aterro isso aqui, né? Tipo Eles levantaram Fizeram uma parede com tensão ali, né? Em caso Quando o mar estiver agitado Que eles tampam Não passa pra cá, né? Porque não dá nem pra ver aqui direito Sei que ele tá aqui Porque eu vejo ali Mas eu não tô vendo ele de lá Eu vejo ele aqui pelo Pelo mapa aqui Mas eu não tô vendo ele de lá Porque a minha parte direita aqui Tá mais alta Que a parte esquerda Ou melhor Tá aqui, né? Dá pra ver Olha lá Vamos passar esse ciclista aí rapidão Tipo Eu não moraria num lugar desse aqui Tranquilo de jeito nenhum Mas nem a pau Tá certo que essas casinhas aí Estão aí Já faz Séculos, né? São cidades antigas E pelo que eu sei Não tem histórico De que aconteceu Um desastre Desse Desse tipo, né? Pra que essa parte Do Desmar Aquilo é fechada, né? Não tem Não é tanta aberta Igual é ali Pro lado onde eu moro Que já ali é mais aberto Mas sei lá, né? Vai que dá uma chacoalhadinha Lá embaixo Lá E dá aquele Aquele maremoto ali E levanta uma onda E isso aqui Vai tudo embora Bom, o botequinho Tá por aqui Assim, ó São quatro horas em ponto Graças a Deus Ainda bem que deu tempo Obrigado, tia A gente joga em cima Da calçada ali Acho que é Essa loja aqui Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer Amizade É nóis forever Tem espaço aqui Tem espaço aqui em cima Ela já joga aqui na Joga aqui, ó Na calçada deles aqui E vamos lá Levar lá Solta lá a carga lá E leva no braço mesmo Beijo na bunda, galera Até a próxima Vamos lá E leva no braço E leva no braço E leva no braço E leva no braço